Música O Acre realiza até o dia 28 de agosto a oficina de treinamento de profissionais para a realização de transplantes de fígado que devem começar a acontecer na Fundação Hospitalar ainda este ano. Participam do evento 14 convidados de vários estados do Brasil e da Universidade Norte-Americana de Washington. Depois dos transplantes de córnea e dos 30 de rins, o Acre se prepara agora para realizar todas as etapas do transplante de fígado. Até então, a parte de buscar o paciente e o pré e pós-operatório já ficam sob a responsabilidade da saúde estadual. A oficina, que está sendo realizada desde o dia 20, visa preparar cerca de 150 enfermeiros das unidades de saúde que possuem UTI para começar a realizar os transplantes de fígado em Rio Branco ainda este ano. Nós já temos expertise nas pontas e agora nós estamos buscando a expertise para fazer o trabalho completo. E dessa forma a gente evita o TFD, que é uma ação ainda que faz o paciente sofrer muito. No momento mais difícil da vida dele, que é o momento da doença, ele sai de casa, fica fora, longe da família e isso não contribui para a melhora dele. Então essa estratégia nossa é para que o paciente tenha mais sucesso, que os transplantes sejam mais efetivos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo com 23.397 transplantes realizados só em 2011. No Acre, onde o índice de hepatite é muito alto, a possibilidade de não ter que viajar pelo TFD e passar meses longe da família é um alento. De acordo com informações, aproximadamente 50 pessoas no estado já estão na fila do transplante de fígado no serviço público, uma vez que no sistema privado custa mais de R$ 100 mil. 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 R$ 100 mil.